Música O Plano Nacional de Resíduos Sólidos aprovado em 2010 determina o fim de todos os lixões do país. E existe um prazo, agosto, 2 de agosto do ano que vem. A partir dessa data, o que deverá existir são os aterros sanitários, para onde vai ser levada parte do lixo que não pode ser reciclada ou reutilizada. O número de lixões do país é desconhecido, mas o Ministério do Meio Ambiente afirma que mais de 60% das cidades brasileiras não tratam o lixo adequadamente. A reciclagem também é limitada. Apenas 900 dos 5.565 municípios brasileiros possuem algum tipo de coleta seletiva. Em Pernambuco, dos 185 municípios, apenas 37 têm aterro sanitário. Será que os demais vão conseguir cumprir o prazo como determina a lei? Para acabar com os lixões? O Ponto de Vista está no ar. Boa tarde para você que nos acompanha. O fim dos lixões é o tema do programa de hoje. Os nossos convidados, André Silvani, que é o coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público de Pernambuco, e José Fernando Tomé Jucá, que é coordenador do Grupo de Resíduos Sólidos da Universidade Federal de Pernambuco. Muito boa tarde, obrigada por vocês estarem aqui. E, professor Jucá, eu gostaria que o senhor explicasse para os telespectadores que estão nos acompanhando basicamente qual é a diferença entre lixões e aterro sanitário. A diferença é muito simples. Um, contamina bastante, não tem nenhum tipo de tratamento de base, não tem impermeabilização, que é o lixão. O lixão, simplesmente os resíduos são jogados ali e contamina tanto o subsolo como a atmosfera. Os aterros sanitários, ao contrário, eles procuram controlar todos os resíduos que entram no aterro, procuram impermeabilizar a base do aterro, procuram fazer uma boa camada de cobertura, de impermeabilização também, para evitar que gases vão para a atmosfera. Isso evita uma série de problemas de ordem de saúde para as populações vizinhas e também para o meio ambiente, que a gente evita de contaminar o subsolo. No aterro sanitário, aquele chorume, aquele líquido escuro que escorre, não há o risco de acontecer como acontece nos lixões hoje. Veja, nos aterros sanitários, aquele líquido escuro, o chorume, ele é tratado. Assim como o gás que é emitido, ele também é tratado ou aproveitado energeticamente. Que é o que acontece hoje no estado de São Paulo. Exatamente, exatamente. São Paulo hoje tem dois grandes aterros, na realidade são cinco, mas dois grandes aterros que aproveitam a energia do lixo. Isso é maravilhoso. Promotor, como que o Ministério Público vai fazer com que todos os municípios penambucanos cumpram com essa determinação, com essa lei? Bem, primeiro é importante que se diga que o Ministério Público, em todo o estado, instaurou inquéritos civis, cada cidade instaurou um inquérito civil através dos seus promotores e para acompanhar a aplicação dessas leis, inclusive a cobrança sobre o cumprimento desse prazo que, como você já colocou, é o dia 2 de agosto do ano que vem. Então o Ministério Público vai fazer esse acompanhamento, os inquéritos civis já foram instaurados, os prefeitos, os novos prefeitos serão notificados a partir já deste mês e assim vai prosseguir o acompanhamento do trabalho pelo Ministério Público. O que significa exatamente a instalação desse inquérito civil e o fato dos prefeitos serem notificados? Eles vão responder o que exatamente? Bom, essa notificação é uma outra novidade, ela está sendo feita em conjunto pelo Ministério Público Estadual, do Trabalho, o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas e o órgão ambiental, a CPRH. Eles estão assinando em conjunto um único documento e esse documento é minucioso, criterioso, apontando aos gestores as obrigações que eles têm com essas políticas. Desde a obrigação com o fim dos lixões até a questão da coleta seletiva, que é muito importante. Professor Jucar, é muito difícil, sai caro construir um aterro sanitário? Olha, isso é uma boa pergunta, porque na prática a gente se assusta muito com os valores de um aterro sanitário de uma cidade de grande porte. Numa cidade de pequeno porte a gente tem que cuidar, desde o planejamento, qual é a quantidade de lixo que você está gerando na cidade, bom, de resíduos que você está gerando na cidade, como você pode aproveitar esses resíduos, se pode, se não pode, como você pode ter um tratamento intermediário, por exemplo, a separação, a reciclagem desses resíduos ou um outro tipo de tratamento, a compostagem e por aí vai. O último a ser tratado nessa cadeia toda é o aterro. E o aterro, ele precisa existir para aproveitar, para se colocar nele aquilo que não foi aproveitado ao longo dessa cadeia. Então, é necessário primeiro que o prefeito planeje, faça um diagnóstico do seu município, avalie se pode ter uma parceria com outros municípios vizinhos em forma de consórcio, de um tratamento compartilhado para aumentar a escala, o volume de resíduos e reduzir custos. Portanto, não se pode dizer que é caro, nem se pode dizer que é barato. Ou seja, porque um aterro sanitário, ele pode atender o quê? Dependendo do tamanho, vários municípios, cinco, seis, dez municípios. E a lei estimula isso. Em Santa Catarina tem um aterro sanitário que atenda 40 municípios. No Rio Grande do Sul tem um aterro que atenda 60 municípios. Quer dizer, então, não é uma coisa assim, não é um número determinado. E sim, a oportunidade, a logística do transporte e do resíduo. É, assim, de pensar. Pernambuco tem 185 municípios, então serão 185 aterros. Até porque existem municípios tão pequenos, mas que têm lixo. A população produz, né? Todos nós produzimos lixo. Exatamente. E pode-se fazer aí um consórcio entre municípios. Olha, só para dar um número. Portugal, que tem um tamanho e uma população semelhante a de Pernambuco, tá? Lá tem 30 aterros sanitários, mas tem vários digestores anaeróbicos, tem incinerador, tem coleta seletiva, tem tratamento diferenciado dos resíduos. Ou seja, é um processo dinâmico. Mas, então, 30 aterros atendem o país inteiro, tá certo? Não é o caso do Brasil, mas é o caso de um estado como Pernambuco, que não precisa ter mais do que isso. Ao contrário, eu acho que pode ter até menos. Para Pernambuco, pensa-se, o estado tem uma proposta de criar 56 aterros para atender o estado inteiro no sistema de consórcio, com a participação de vários municípios. Isso é muito bom porque você evita, inclusive, além do aspecto econômico, você evita também um dano ambiental maior, né? Porque se cada município tiver um aterro, esse dano ambiental é maior. Só um complemento que eu queria fazer. O principal, na minha opinião, dessa história toda, é o modelo, é o arranjo institucional para viabilizar o tratamento como um todo. Ou seja, quais são os parceiros que eu tenho, qual é a parceria público-privada que é possível fazer, qual é o envolvimento da sociedade, das empresas. Ou seja, há uma espécie de... é uma gestão integrada. Na realidade, a questão do lixo, ela não é única e exclusivamente uma responsabilidade e recordou por parte do poder público. Como o senhor coloca, professor, a sociedade como um todo, ela tem a sua parcela de contribuição. É aquela pessoa que está dirigindo o carro, joga, tomou o laço refrigerante, abre a janela e joga a latinha na rua, o saco plástico, o papel. É a pessoa que pega o resto do móvel, o sofá que eu não quero mais, o fogão, a geladeira e sacode e joga no rio. E isso é que não pode, é responsabilidade de todos. E tem as indústrias também que podem contribuir muito. E a lei, inclusive, desculpa, Fernando, mas ela coloca isso objetivamente. Ela diz textualmente que a aplicação da política nacional de resíduos sólidos é responsabilidade do poder público, do setor privado e da coletividade. Portanto, de todos. Um exemplo bem legal nisso aí é uma parceria público-privada que foi feita no estado de Minas, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde 47 municípios receberam um aporte do governo do estado às empresas que ganharam a licitação para participar do processo. Ou seja, ganharam a licitação para participar do processo. Elas entram com a quantidade de recursos, com a parte da infraestrutura, o governo com a outra parte, e os municípios envolvidos pagam por mês por aquele tratamento. Então, em função da quantidade de resíduos que eles jogam naqueles aterros. Então, dessa forma, você juntando o governo do estado ou o governo federal, quando é possível, as empresas que entraram no processo licitatório e os próprios municípios, você sabe quem banca a infraestrutura, quem banca a operação, quem é que tira lucro, quanto é o lucro, qual é a vantagem que tem para cada parte da história. Então, isso é uma forma muito boa de se tratar as coisas. Na realidade, hoje, nenhuma campanha, nenhuma ação tão grande quanto essa, e que não interessa a A ou a B, interessa a todos nós, a todo o planeta Terra, cada um tem que fazer a sua partezinha, na realidade, ela tem que ser feita em parceria. Porque hoje não dá para se dizer assim, não, é só o município que vai fazer, é só o governo do estado que vai fazer. Não pode ser assim. Agora, professor, por exemplo, na cidade de Rio Formoso, houve uma experiência com o aterro sanitário que envolveu uma universidade. Por que que não deu certo? O que que falhou? Veja, eu acho que foi tratado unilateralmente, vamos chamar assim. Ou seja, a prefeitura, através da Universidade Católica e a nossa universidade, nos envolvemos em atender o que a prefeitura precisava, que era um plano de gestão municipal, um aterro sanitário, um programa de reciclagem, coleta seletiva, etc. Isso foi feito entre nós e a prefeitura, como se fosse um contrato entre nós, certo? Ainda que tivesse um financiamento até internacional daquele evento. Mas veja, houve uma participação menor da sociedade, não houve uma ação articulada com vários municípios. Tanto que os problemas de Rio Formoso começaram quando outros municípios vizinhos tiveram que colocar seus resíduos no município de Rio Formoso. O aterro não estava dimensionado para isso, e, portanto, não houve uma solução adequada para o que buscaram. Ou seja, não é bem assim. Vamos fazer, tem uma área que pode ser feita. Você tem todo um estudo, uma pesquisa. Isso. E você, quem vai... Entrar na história, já os consócios. Ou seja, o compartilhamento das ações tem que ser definido no planejamento. E, sobretudo, tem que se entender que o que deve ir para o aterro sanitário não é todo o resíduo, é só o rejeito, o lixo propriamente dito. Então, todo o material reciclável, o material que pode ser compostável, pode ser objeto de uma compostagem, tem que ser separado antes. Porque aí você não sobrecarrega, não contamina de maneira tão séria o local, porque, de qualquer forma, há dano ambiental, ainda que seja um aterro sanitário. E, com isso, você prolonga a vida desse aterro sanitário. A gente vai falar já já sobre essa questão da coleta seletiva, da separação, que é onde entra a sociedade, de uma forma geral. Mas eu só queria chamar a atenção por um ponto. Se constrói os aterros sanitários e se desativam os lixões, o que será feito dessas áreas? Onde eram os lixões? A lei já prevê o que deve ser feito, a chamada remediação do passivo ambiental. Aliás, é o passivo socioambiental, porque muitas vezes há um passivo social ao lado disso. A situação dos captadores deve ser sempre lembrada. É um assunto sério. A lei traz essa preocupação, de tal forma que os responsáveis, normalmente os municípios, terão que cuidar também desse passivo, de modo a cuidar de minimizar o impacto ambiental deixado por esses lixões, que continuam causando dano ambiental, mesmo passados, às vezes, décadas do encerramento da atividade. Quando se encontra uma boa solução, ou seja, um aterro sanitário que vai ser construído com base num projeto, num planejamento, incorpora a recuperação ambiental da área degradada. Então, esse passivo, teoricamente, ele deve ser inserido num novo projeto. Ou seja, fazer parte do novo projeto, você recuperar o que foi usado até então. Então, é bom quando os prefeitos, os municípios se unirem para discutir em qual área, vamos supor, se cada um de nós aqui fosse prefeito de uma cidade, em qual desses municípios vai ser construído o aterro, e já se prevê verbas, recursos, o que fazer para recuperar a área do lixão. Bom, você sabe quanto cada pessoa produz de lixo por dia? E para onde vai todo esse lixo? A resposta vem daqui a pouco, depois do intervalo comercial. É rapidinho, a gente volta já já. O fim dos lixões e a nova política de resíduos sólidos são o tema do ponto de vista deste sábado. E eu estou recebendo o André Silvani, que é o coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público de Pernambuco, e José Fernando Tomé Jucá, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco. E a gente perguntava no primeiro bloco quanto lixo cada um produz. Professor? Olha, é muito grande a quantidade. Hoje, em média, a gente produz no Brasil cada pessoa um quilo por habitante, ou seja, um quilo por habitante por dia. Isso é muito? Veja, é muito. Existem países que produzem até mais. O Canadá chega a 4 quilos habitante por dia, os Estados Unidos em torno de 3, e São Paulo, capital, em torno de 2 quilos habitante por dia. São Paulo, capital. Pernambuco, a gente está produzindo individualmente o quanto? Da ordem de 0,9 a 0,86, 0,9, 9 e pouco, depende da região. Nossa região metropolitana de Recife, ela produz mais do que, por exemplo, no Sertão, no Agreste e Pernambucano. A maior parte desse lixo que a gente produz o quê? É alimento? É resto de comida? É, é matéria orgânica, que aí entra não só resto de comida, mas também entra, por exemplo, folhas, restos de ceasa, vamos dizer assim, quando você faz podação de árvores. Então, resíduos vegetais, eles são orgânicos e facilmente degradáveis, né? E, portanto, entra aí a matéria orgânica que corresponde a 50, 53% dos resíduos. O plástico, ele corresponde em peso, a gente está falando tudo em peso, né? Há 10, 12 e está crescendo a cada ano a quantidade de plástico na proporção geral. Porque hoje tudo é assim, é tudo embalado, você compra as suas garrafas PET, quando não é, está tudo no saquinho. É tudo excessivamente embalado. Mas hoje você pode comprar no supermercado, ela já vem dentro de um saquinho, quer dizer, é mais... É o saco dentro do saco do saco. Exato, do saco do saco, que vai poluir, que cai no rio e que demora muito tempo para se... Exatamente. Para desaparecer, né? Existe uma preocupação grande com o plástico por causa disso e hoje o Brasil está numa política muito boa no sentido de aproveitar esse plástico geral. Veja, o PET, que é um plástico bem conhecido, todo mundo, as garrafinhas e tudo, né? Nós temos aqui, na região metropolitana, indústrias que aproveitam 100% do nosso PET. Praticamente 100%. Praticamente. Quanto mais tenha de PET, melhor para essas indústrias. E fazem roupa ou fazem realmente um novo tipo de plástico que pode ser aproveitado. Tem uns bancos, né? Tem umas cadeias. Tem várias coisas hoje que se faz com esse plástico. O plástico PET saiu de R$ 80,00 para R$ 800,00 por tonelada. Então, deu uma multiplicada no valor dele de mercado. A gente tem que preocupar com algumas coisas em relação à reciclagem, né? Primeiro, a gente precisa ter mercado. E a gente só tem mercado quando a gente tem tecnologia para tratar o plástico ou outro material. Antigamente, a garrafa PET era jogada nos aterros e a gente usava como dreno, está certo? Para construir a obra, para a água passar, certo? Hoje em dia, o PET vale ouro. Vale ouro. Portanto, o que houve? Foi uma mudança de postura aliada ao desenvolvimento tecnológico para você reaproveitar aquele material. A gente reza para que todos os materiais sejam feitos o alumínio, que é 100% aproveitado e tem um valor de mercado de R$ 2.400,00 a tonelada. O próprio PET. E a gente gostaria que o papel e o papelão tivessem o mesmo fim. O papelão já está bem aproveitado, o papel menos. Está certo? Mas então, tem que ter mercado, tem que ter tecnologia para poder a reciclagem de fato funcionar. Eu acho que o que a gente ainda encontra dificuldades é, por exemplo, quando a gente fala de computador. Hoje eu acredito que não vamos dizer 100%, mas na casa de uma grande parte de pessoas, você tem no mínimo um computador. E aí ele ficou obsoleto, você compra um outro e aquele vai para onde? A gente já viu por várias vezes computadores jogados em lixões. Mas já existem organizações que cuidam disso, diversas inclusive em Recife. Elas recebem o material, recuperam e dão um encaminhamento para comunidades carentes. São os resíduos eletroeletrônicos. Teve até um evento agora, essa semana. Teve, teve. Mas eu digo assim, você tem também oficinas que separam o computador, o que sobrou do computador, todas as peças, mas nós não temos. Aqui em Pernambuco, no Nordeste, a indústria que reaproveita todo esse material. Porque mesmo aquele computador que vão para essas instituições, que eles mexem, reaproveitam e destino a alguma instituição de jovens, até mesmo de idosos, a gente precisa dessa indústria para reaproveitar. E eles são obrigados a enviar para São Paulo. Exatamente. Porque aqui não tem. Um exemplo maravilhoso é de uma entidade em São Paulo que criou um galpão, que é uma indústria. Ali, não só ele gera um emprego e renda para as pessoas que estão ali trabalhando, como também eles atendem aos pobres que não têm condições de comprar computadores reformulados. Reformulados. Entendeu? Então, é uma instituição. Existe o pequeno galpão já aqui, começando a funcionar de forma embrionária, ainda com escala muito pequena. Até o pessoal da Fundação Joaquim Nabuco, tem algumas pessoas envolvidas nisso e da UFPE e do CESA. CESA, não. Aquele outro é o Porto Digital. Porto Digital. Porto Digital. Exatamente. Então, tem algumas pessoas envolvidas nesse assunto e criando uma pequena fábrica. É o começo. É o começo, exatamente. Tem algo também que a lei estabelece que é a chamada logística reversa e está começando a ser aplicado os acordos setoriais, onde, por exemplo, os responsáveis pela comercialização e produção desse tipo de produto, será obrigado a receber de quem quer que encaminhe e dá a destinação final adequada. Hoje, muitas vezes, as pessoas têm dificuldades. Por exemplo, pilha. Eu vou levar para onde? O que eu faço com a pilha? Na realidade, quando a gente fala em o aterro sanitário, nós começamos pela última etapa, porque a primeira é as pessoas fazendo essa separação de lixo dentro de casa, que é o mais importante. E, nesse sentido, promotor, o Ministério Público vai cobrar, é claro, dos gestores, do poder público, a parte dos prefeitos. Mas há a ideia de se fazer alguma campanha, alguma coisa de esclarecer, de incentivar e de ensinar a população, de uma forma geral, a começar a fazer essa divisão do lixo dentro de casa? Sem dúvida. O Ministério Público está iniciando o que a gente chama de ação permanente. Porque o horizonte de aplicação dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, cada município vai ter o seu, é de 20 anos. Isso não quer dizer que a gente vai esperar 20 anos. Isso quer dizer que várias ações terão que ser aplicadas. E, nesse sentido, nós já disponibilizamos desse material, que é uma cartilha, ela tem esse objetivo de promover, facilitar as ações e promover essa sensibilização à educação da população. E o grande diferencial desse produto é um DVD. É o lixo quem se lixa. O lixo quem se lixa é o BEBA da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O BEBA é simplesmente a indicação da simplificação que a gente procurou trazer aqui para um tema que é tão complexo. E aí, o diferencial, como eu dizia, é o conteúdo que está inserido aqui num DVD que traz, além de um vídeo documentário institucional produzido pelo Ministério Público, um vídeo que foi premiado, inclusive, nacionalmente. Ele dura apenas 14 minutos e traz, assim, os enfoques de várias questões relacionadas a resíduos sólidos. A gente tem o mais importante que é o conteúdo digital que apresenta, por exemplo, questões ligadas aos resíduos agrocivo-pastoriz, aos resíduos da construção civil, da indústria, da mineração, do comércio, os domiciliares, os eletroeletrônicos de que falávamos há pouco. Quer dizer, o que fazer e aonde você poderá depositar todo esse material? Há orientações básicas aqui no próprio corpo material da cartilha, para a população, inclusive, o que é muito importante, ensinando um passo a passo aqui muito simples de como você fazer a compostagem na sua casa. Agora, promotor, me diga uma coisa, esse livro, ele vai estar disponível para quem? É uma cartilha, na realidade, né? Vai estar disponível para quem? É a população. Quem está assistindo? Ah, eu gostaria de ter esse livro, de ter o CD, esse material. A pessoa pode adquirir aonde? É, a ideia é que a gente produza milhares e milhares dessas cartilhas. E o Ministério Público já começou essa produção. O SEBRAE também é um dos parceiros. Essas ações do Ministério Público, é importante que se diga, elas estão sendo feitas com a participação de vários órgãos, de várias instituições. O próprio governo do Estado, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, as universidades participam dessas ações. O que eu queria lembrar e chamar aqui a atenção é que é um problema que toda a sociedade ainda tem que se envolver. Mas, por exemplo, a gente sabe que numa cidade como a cidade do Recife, onde a gente tem morros, tem escadarias, tem becos, os caminhões de coleta de lixo não chegam. Às vezes, em determinadas áreas, o gari mal consegue entrar. A população tem que descer com uma escadaria para jogar o lixo lá embaixo e, às vezes, uma vez, duas vezes, ou três vezes na semana que o caminhão passa. Aqui a gente recebe na TV muitas denúncias assim, da questão do lixo. como fazer com que isso dê certo? Como cobrar? Qual é a carta na manga que se tem para que esse... Porque o lixo comum não é recolhido? Imagine o que for o reciclado. Imagine esse que a gente for separado dentro de casa. Olha, a gente observa que falta muita informação. As pessoas carecem de orientação sobre esse tema. Então, esse material aqui, eu acho que ele vai ajudar muito nesse sentido. inclusive está disponível no site www.redemap.com tanto a cartilha como o seu conteúdo digital. Eu acho que esse caminho da informação é importante. O endereço está aparecendo aqui no rodapé, onde as informações dessa cartilha qualquer um pode acessar e ter os dados. Mas é preciso haver um comprometimento dos gestores públicos nesse sentido. De campanha para alertar a população de cada um que tem que cumprir o seu papel e de se de fato colocar a coleta de lixo nas comunidades mais distantes de difícil acesso porque senão... Isso. A coleta ela está para a questão dos resíduos como esteve no passado a questão do acesso à educação e agora se fala na qualidade da educação. Então, a gente já tem uma boa cobertura em que pesa esses problemas de coleta. Agora, o que precisa é a qualidade da coleta. Essa coleta precisa ser uma coleta seletiva. Promotor, eu quero assim. Infelizmente, a gente está chegando ao finalzinho. Eu gosto muito desse programa e tem alguns assuntos assim e o tempo passa muito rápido. Mas eu queria saber dia 2 de agosto termina o prazo. No dia 3, o que acontece com o gestor que não cumprir o que diz a lei? Acho que mesmo antes disso as coisas estarão acontecendo. A gente precisa saber que não é só o fim dos lixões que a política nacional traz. A lei apresenta uma série de outras questões importantes como essa da coleta seletiva que nós vamos passar a exigir que ela seja implementada de imediato em todos os municípios. Ele poderá responder processo. Como aí a consequência de quem não cumprir com essa obrigação será a responsabilização sem dúvida. Inclusive de ordem penal. Uma coisa importante que se diga é o seguinte. Que os prefeitos eles devem estar assim, muitos deles muito preocupados e que eu acho que a sociedade do outro lado ou seja os órgãos técnicos os órgãos ambientais as universidades devem promover eventos reuniões por exemplo agora mesmo dia 1º de março vai ter um evento em São Paulo sobre boas práticas na área de resíduos onde vai reunir a sociedade inteira para discutir o assunto justamente com vistas à política nacional de resíduos sólidos ao atendimento da política. Então eu acho que no caso de Pernambuco a gente também deveria estar preocupado em promover eventos para facilitar que a informação chegue ao prefeito de uma forma discutida debatida e que ele possa realmente tomar diretrizes para o seu próprio município com muito mais facilidade. Ou seja é ter a informação a grande arma é a informação. Professor e promotor muito obrigado pela participação de vocês a gente espera que a gente consiga resolver essa questão do lixo dos aterros sanitários do nosso estado o ponto de vista está terminando mas sábado que vem tem mais ponto de vista para você e você pode participar é só mandar perguntas sugestões um tema que você gostaria de ver discutido aqui os nossos contatos são facebook.com barra problema ponto de vista e pelo twitter você pode mandar seu recado para arroba ponto de vista zero quatro uma ótima noite de sábado excelente domingo e a gente se encontra semana que vem até lá tchau 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 tchau